Caicó sediou o quinto ESEC Seridó, com o intuito de melhorar as atividades realizadas acerca de tal ciência. O evento surgiu da iniciativa de alguns estudantes do curso de Ciências Contábeis, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. O evento foi aberto com a palestra do professor Quirino, que debateu a transparência, inovações, tecnologias e novos paradigmas na contabilidade. Vim aqui a convite da comissão do encontro Seridó, em seus estudantes de Ciências Contábeis, para esse evento maravilhoso, uma estrutura surpreendente e uma quantidade de participantes também surpreendente, que me surpreendeu aqui desde o início e a motivação deles, a participação deles. Trouxe aí a minha palestra, que eu falo sobre os desafios da profissão contábil, o que vem falando, sei que a profissão vai acabar, mas eu sempre trago mostrando que nossa profissão não vai acabar, que ela tem um valor enorme para a sociedade, para o mundo. Então, trago sempre algo de motivação para os estudantes e para os jovens profissionais, que eles saibam a profissão que estão inseridos, qual o valor dela no mundo, para que se valorizem e com isso façam realmente essa transformação. Então, agradecer a todos pelo convite, a todos pela participação, a todos os apoiadores e dizer que estou à total disposição de vocês para o que precisarem. Sigam lá a página do Instagram, professor Quirino. Abraço. O evento contou com as palestras do Auditor Fiscal, Allan Kardec. Queria agradecer a comissão organizadora do Quintessec por esse evento maravilhoso que tivemos essa noite e pela oportunidade que me foi dada de poder compartilhar com pessoas de mente aberta sobre as tendências da contabilidade e os avanços tecnológicos para o profissional contábil. Estou muito grato, satisfeito pelo convite que me foi feito e agradeço de coração aqui a participação. Tudo de bom para vocês. E o empresário Rui Cadete. Hoje vim falar aqui no Quinto ESEC sobre a cultura, a importância da cultura para a realização da estratégia. E foi muito prazeroso poder contar aqui com o público de muitos jovens e profissionais e deixar uma mensagem de que, acima de tudo, gestão é fundamental, que é muito importante você se preparar para esse mundo de abundância que está vindo aí para a profissão contábil. Obviamente isso requer muito trabalho, porque naturalmente você tem que estudar mais, você tem que buscar compreender de muito mais coisas do que hoje nós fazemos. Mas é isso, eu acredito que nunca esteve tão promissor a atividade contábil. E para isso, com certeza, quem se preparar terá um futuro muito promissor. Essa foi a mensagem que eu deixei, não só falando do futuro, mas também dizendo como é que a gente tem construído o nosso caminho para ter chegado até aqui e principalmente enxergar o caminho onde é que a gente quer chegar. Muito obrigado mais uma vez por ter feito parte desse evento, que com certeza engrandece em muito o meu currículo. Felipe Pontes, doutor em contabilidade. Eu vim falar aqui no evento, a minha primeira participação no evento, eu vim falar sobre mitos relacionados à avaliação de empresas, algumas aplicações de avaliação de empresas e os mitos relacionados. O enfoque principal da palestra foi mercado de capitais, investimentos em ações. O evento é para contadores, então os contadores trabalham com investimentos em empresas ou para o patrimônio deles mesmos. Então eu falei sobre como não cair em algumas armadilhas relacionadas a investimentos e como selecionar algumas empresas para investir, estimar o valor e poder aumentar o patrimônio com investimento de longo prazo. Rodrigo Leone, doutor em otimização. Para mim foi uma satisfação ter participado pela primeira vez do encontro, do quinto encontro, no caso agora o quinto encontro. É uma satisfação bastante grande pelo convite do Ítalo e da toda a equipe. É como sempre digo, para mim é uma honra poder palestrar em eventos para estudantes, eventos que a gente está tentando motivar ao máximo esse pessoal a seguir na carreira de contador, na carreira de administrador, de economista, em finanças também. A gente precisa de profissionais motivados, com conhecimento, com competência, porque isso não está muito fácil no Brasil não. Precisamos de gente competente, estudantes engajados, para que a gente melhore isso aqui, uma vez por todas. Apresentação de trabalhos, dentre outros momentos. Eu vim junto com alguns alunos, alguns colegas meus, apresentei um artigo. Essa é a minha primeira participação no ESEC. Foi muito boa, gostamos muito da recepção de todos. Foi muito bem planejado, muito bem elaborado. E gostamos de todas as apresentações, de todos os temas, são muito importantes. Eu acho que foi muito pertinente para a nossa formação. E nós gostamos muito, eu gostei muito. Estou aqui no evento do nosso amigo Ítalo, pelo segundo ou terceiro ano consecutivo. Um evento de enorme expansão e de conhecimento para a nossa cidade. Vim até aqui, prestigiar, aprender, elaborar e planejar. É um evento que a gente possa trazer para dentro do nosso negócio, nossa empresa, nossos amigos, os empresários em total aqui dentro da cidade. É um evento de grande valor que Ítalo está trazendo. É uma enorme satisfação a Gráfica Seridor participar do evento. É um prestígio enorme estarmos aqui trabalhando juntos para que a gente possa almejar um futuro melhor para todos.